You'll know better A parte das gravações da Saveiro e do Celta O Celta vai começar a desmontar semana que vem Vou mostrar o processo pra vocês Em breve vai sair vídeo no canal O pai resolveu tirar a van aqui Vamos tirar a bichona aqui Vou dar grandona hoje, rapaziada Bom, rapaziada, estamos indo na van grande Porque ainda vou explicar pra vocês um caminho Que a gente tem que fazer alguns procedimentos nela, tá ligado? A gente vai mudar algumas coisas no som dela Vou mostrar tudo pra vocês Vou mudar algumas coisas no som do Corsa também, rapaziada No som do carro, vai ficar bem top E vou mostrar todo o procedimento pra vocês Toda a linha de montagem Linha de montagem não, né? Toda a montagem do som Da van e do carro também Então, mano, espero que vocês gostem de coração E eu tô tentando fazer um vídeo mais longo assim Vamos ver se esse vai ficar mais longo E se vocês gostarem, deixem nos comentários Isso me ajuda pra caralho Vocês não tem noção, me ajuda a ter uma noção Se vocês estão curtindo o vídeo mais longo ou não Então, rapaziada, só bora Já estamos quase chegando lá Vou terminar a filmagem da Saveiro Ainda vai ficar em off pra vocês Não vou mostrar direitinho Porque vai ser um vídeo específico dela no canal E do Celta Então, rapaziada, aguardem que vai vir um vídeo top Pancada só deles Então, eu vou lá, vou filmar Bom, rapaziada, chegamos aqui Não tem ninguém, velho, não tem ninguém, infelizmente Vamos dar mais um tempinho aqui Esperar uns 15 a meia hora 15 minutinhos a meia hora pra ver se chega alguém Se não chegar, tô vazando, rapaziada A gente vai fazer um projetinho nessa van Tem alguns planos pra ela E vou mostrar tudo pra vocês, rapaziada Então, só vamos esperar uns 15 a meia hora aqui 15 minutinhos a meia hora Esperar, se ninguém aparecer Nós vaza, tá ligado Tô aqui a modelo e eu começo a gravar Quando eu tiver no outro local Tô ajudando eles no máximo que eu possa Em relação à filmagem Mas acaba que não tá dando tempo De mexer na van e nem no carro, né Então, vou mexê-la com Todd mesmo Ele é amigão meu também Então, mano, nós é tudo parceiro Bom, rapaziada, eles abriram Mas eu só vou filmar essa vida Depois dá um Salve, rapaziada Começando mais um dia juntamente com vocês Bom, se a gente passa... Oxe, caralho Já se passaram 3 dias Tô nessa luta ainda de conseguir fazer Esse somzinho aqui pra minha mãe, tá ligado? Então, hoje chegou o dia Já tá marcado, já tá tudo direitinho Então, já vamos correr pra lá Que eu já tô um pouco atrasado Então, fui do cacete, rapaziada Então, mano Lá eu vou explicar tudo pra vocês O que a gente vai fazer Todo o procedimento E se vai ficar top ou não, né Rapaziada Mano, então eu vou passar ali Na minha tia primeiro Pra pegar um conversor Que vai pro tomada nessa van, tá ligado? Porque os alunos pôr Carregador de celular e tal, né? Pra parar de encher o saco Mas então é isso, né, rapaziada? A gente vai lá pegar esse conversor Então, acompanhe comigo, rapaziada E é nóis Já deixa o seu like aí Ficando no canal E só vamos, rapaziada Tamo junto Oi, rapaziada Chegamos aqui Já peguei o conversor aqui, né? Eu não sei se é isso A gente vai fazer o teste Pra ver qual que é o melhor, né? Acabou que tá dormindo, rapaziada Tá dormindo Vamos lá, vi Só tá em grande, mano Vou pôr até a garagem Ó, rapaziada Já deu tudo certo Batindo no portão Acordei Tô cagando e andando Agora eu tô tirando lá o carro Aí a gente já vai começar A mexer na van Já vou explicar tudo direitinho Pra vocês O que que a gente vai fazer Todo o esquema Então vai ficar bem top, rapaziada O projetinho vai ficar top Vamos indo Graças a Deus Tá dando tudo certo E só vamos, rapaziada É nóis A gente vai fazer basicamente o seguinte, rapaziada Tô num barulho de fundo A gente vai fazer outra moldura pra lá Com a televisão Os menores que eu tenho O Piner Top, rapaziada Um tweeterzinho Ligar os da porta Aqui de trás E os da frente Vou pôr minha potência de mil aqui E vou pôr o ADS lá no meu carro, rapaziada Então vai ficar bem top Já tá começando ali o projetinho E eu vou filmar pra vocês Como que vai ficar O suportezinho antigo, ó A TV aqui, ó Cadê os furos da TV? Cadê, velho? Aqui, ó O antigo dom dela, rapaziada Curou a TV pra grudar ela lá E passar o enforca-gato Fez essa cagada aqui, né? Então nós tá refazendo aqui O africão tem massa, né, mano? O antigo suportezinho dela Vai pôr um par de meia nove E um par de tweeter E aqui sai do ar-condicionado, rapaziada Aqui vai a TV Vai ficar Um trem bem top Bem top mesmo, rapaziada Então vamos ver Vou filmar todo o procedimento pra vocês E vamos ver como que vai ficar Se ficar ruim Eu vou mandar ele fazer tudo de novo Até isso, né, rapaziada? Acompanhe comigo Se ficar pronto hoje Já mostro tudo pra vocês E aí, rapaziada O jeito que ficou É que eu vou Pitinha de LED em volta Top, top Os meus meia nove antigo E mais um Winger De cá também TV zonzona E aqui atrás A gente ainda vai fazer um esquema top Só, rapaziada Começando mais um vídeo Juntamente com vocês Bom, já comecei o vídeo Faz tempo, né, rapaziada? Mano, já se passaram Acho que três a quatro dias E tô de volta aqui com vocês Pra gravar esse vídeo Que vocês estavam tanto esperando Já se passaram bastante dia Que eu fui ajeitando Arrumando tudo direitinho Falta ainda mais Só mais duas coisinhas Vou explicar também no vídeo pra vocês Vou gravar hoje o vídeo Que vocês Assim Que eu tanto queria gravar Que vocês também Eu acho que vão achar bem da hora O projeto da van Então, mano, eu vou mostrar Eu vou gravar pra vocês Vou mostrar tudo direitinho Tudo que foi feito E tocando, né? Que é o principal, né, rapaziada? Mano, primeiramente Pra quem não sabe A minha mãe tem Um DVD da Positron Deixa eu liguei ele aqui Pra vocês verem É aquele retrátil É bem top, mano Já faz quatro anos Que a gente já tá com ele Tem sensor de estacionamento Sensorzinho ali E a câmera de ré Funciona aqui, tá ligado? Todo touchscreen É bem top, né, rapaziada? Vou abaixar aqui Porque eu não quero tocar agora Bom, eu vou chegar ele aqui Rapidinho, rapaziada Só pra vocês verem Tem dois alto-falantes Originais na porta Fica bem aqui, rapaziada É bem top também E o principal Vou mostrar pra vocês Que é o mais top Eu mostrei como tava Com tudo direitinho E eu montei E a gente não mostrou, né? Bom, gente O que tava de original No lugar desse Era esse daqui Que eu peguei lá Faz esse tempinho Aqui é a saída Do ar-condicionado Tava uma televisão aqui Tava tudo bagunçado Rapaziada, não tinha alto-falante E aqui é o carpetinho Que a gente comprou Pra gente colocar ali, né, rapaziada? E bom, mano Ficou desse jeito Bom, rapaziada Eu não tô com o meu suporte De fazer filmagem Então a filmagem não vai ficar tão boa Com qualidade tão boa Mas eu quero mostrar aqui pra vocês Tem um par de meia-nove da Pioneer De 500 watts RMS Aquele meio que eu tinha, né? É bem top, mano Um par de tweeter da Inor É um velhão Dos melhores tweeters Que, tipo Eu já tive, tá ligado? Esse tweeter aqui tá queimado Então a gente vai trocar o reparo Acho que provavelmente amanhã Aqui é a saída do ar-condicionado Que a gente fez essa telinha aqui Ficou muito top Fez esse detalhe aqui no curvinho, rapaziada No couro, né? Na realidade aqui é bem um couro, mano Pôs a fita de LED aqui Em volta Em volta de tudo ali Até aqui em cima também Bom, rapaziada Aqui tem a televisão B-Booster Mano, vocês não devem estar enxergando nada, né? Bom, gente Aqui a gente fez o seguinte Aqui ficou dessa maneira Eu colei uma adesivinha aqui Pra ficar mais da hora, né? Aqui tem o controlador do LED Pra quem sabe é o LED RGB Aqui a gente deixou esse espaço aqui Pra ligar e desligar a televisão Tudo direitinho Aqui a internet, rapaziada Sim, a gente tem internet aqui E fica bem top 4G, mano Uma das melhores internet que eu já tinha Agora eu vou ligar o LED aqui Só pra vocês verem, mano Eu esqueci até qual função é mais top Mas olha isso, rapaziada Agora eu vou ligar a televisão aqui Pra vocês verem Vou ligar o som pra vocês verem também Mano, ficou muito da hora A gente ligou todo o som lá de trás também Que é dois alto-falante ainda B-Booster E ficou muito top, mano Espero que vocês curtam Esse novo projeto E essa nova fase, mano Olha isso, rapaziada Toda a iluminação ficou bem top A pessoa que tá lá de fora vê E a pessoa que tá de dentro também, mano Cara, eu não sei onde tá meu pendrive Aí só ficou bem top Já que a minha mãe vai fazer faculdade agora Rapaziada Então a gente fez esse trampo Pra ficar fino do fino, rapaziada Pra usar aluno A gente pôs também tomadas Pra você ligar o seu carregador do seu celular E ficar bem safe Então a gente tá com tomada Então a gente tá com tomada Internet 4G A melhor que tem, mano Somzinho bem top E a gente vai pro DVD aqui Tipo assim, já tem o DVD, tá ligado? A gente coloca o DVD E vai refletir aqui A imagem do filme Tudo direitinho O ar-condicionado saindo por aqui Então, mano Graças a Deus Tá dando tudo certo Mais uma nova conquista aí Espero que vocês curtam, mano E já vai estourando o dedo No like aí, rapaziada Não sei quanto tempo ficou esse vídeo Porque eu fui gravando picado, né, rapaziada Mas graças a Deus Já deu tudo certo Se vocês quiserem mais vídeos aqui Dessa van Que eu só vou tocando Tudo direitinho Deixa aí nos cantos de comentário E já deixa seu like aí, rapaziada Então esse foi o vídeo Tô partindo com o churrasco agora Vou gravar tudo pra vocês também Então é nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, falou, tchau